Pessoas, não gosto de mar Eu Não entendi essa foto aqui, ela morreu Boing, boing E o que dizer dos influenciadores que postaram fotos rezando Pelas tragédias do incêndio de Malibu Só que pelados Vendo toda a destruição dos fogos de Malibu Estou tão triste Um caso que repercutiu muito recentemente É de uma influência famosa Que foi a Paris pelo Photoshop Ela tá flutuando no chão Não tem sombra e o recorte tá mal feito Oi, eu sou o Matheus E esse é o Matando o Matheus A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre os biscoiteiros Do Instagram, mas como as pessoas Não sabem se portar na internet Esse é um assunto inesgotável Tem vários tipos, né? Tem aquela pessoa que já empoderou o biscoito Sabe que está biscoitando e quer continuar Está ciente e quer continuar Nossa, se o meu descabelado fosse assim Tem aquelas pessoas que disfarçam Assim, façam uma maquiagem Pra parecer que elas estão falando de um assunto que às vezes até é sério Mas na verdade ela só quer mostrar o bumbumzão dela Olha aqui no meu olho, bebê Onde está o olho? Não tem o menor problema, as pessoas fazem o que elas quiserem na internet E fazem o que elas quiserem com o corpo delas Mas também tem aquele tipo de biscoito que é o biscoito tóxico Que é quando as pessoas ultrapassam todos os limites É o biscoito vencido Exatamente, é aquele biscoito que as pessoas ultrapassam todos os limites Do absurdo pra poder ganhar o like delas Essa outra menina aqui postou uma foto fazendo yoga Só que no memorial do holocausto Os biscoiteiros já dominaram todos os lugares Como por exemplo esse daqui que mandou uma mensagem pra um menino com uma foto dele Numa pose sensual Com os bíceps armados E ele disse Desculpe, o celular caiu O celular caiu e enviou a foto Os celulares estão cada vez mais avançados Agora eles já até tiram a foto Imagina o celular caindo assim, virando e tirando foto Como assim? E mandando ainda Como que o celular tirou a foto na queda? Na cama Em uma pose sensual Olha o tamanho da espinha E a foto é essa Já tem tantos poucos pixels na foto que você nem enxerga a espinha Vai uma pizza aí? Eu adoro esse efeito que as pessoas botam nas fotos Principalmente no Instagram Que é um efeito assim que deixa as coisas mais contrastadas Mas parece assim que você acabou de sair de um incêndio É, parece um churrasco queimado Parece que ele tava no forno junto com a pizza Que é isso aqui gente? Normalmente as pessoas musculosas usam esse efeito Porque é um efeito que dá um contraste muito forte E aí define melhor o corpo Só que ao mesmo tempo que define Fica parecendo que você acabou de sair de um prédio em chamas Enrolou na cinza Acabou de sair de um acidente de carro E tá indo comprar uma pizza Boas cinzas a sua avó ficavam na mesa Colarzinho fofo que ganhei E a foto dá um destaque muito peculiar Para a blasfêmia Isso que eu ia falar, é quase blasfêmia isso né E esse crucifixo aqui pegou fogo Nesse calor é muito bom se refrescar E a foto é essa Casualmente posando para a câmera Armando os músculos E jogando uma garrafa de água no corpo Enquanto ele olha para o lado No pescoço né Parece até que tipo assim Que um vampiro mordeu ele As minhas tias e a minha mãe Sempre tinham aquela onda da foto Como é que chama? Espontânea Espontânea E isso voltou com tudo Hoje em dia tá todo mundo tirando foto espontânea Só que as fotos espontâneas assim ó É, é Se ela não soubesse que ela tá sendo fotografada Sim Mas a pose tá perfeita E foram tiradas 53 fotos Até essa 80 fotos espontâneas foram tiradas E se você não sabe o que é um biscoiteiro ainda É aquela pessoa É igual aquele cachorrinho que faz de tudo por um biscoitinho Sabe? É aquela pessoa que ela tá disposta a fazer de tudo na internet Em troca de um biscoito Cortei o cabelo amores, gostaram? Cata esse cabelinho de bom moço Pessoas, não gosto de mar Eu Não entendi essa foto aqui Ela morreu Boing, boing Esses são os biscoitos tradicionais Que a gente tá acostumado a ver na internet Mas tem alguns que são muito bizarros E problemáticos E que tão cada vez ficando mais comuns na internet Inclusive deixa aí nos comentários Se você já viu algum desses aqui Seja esses das pessoas biscoitando a bunda delas Ou esses mais bizarros E o que dizer dos influenciadores Que postaram fotos rezando Pelas tragédias do incêndio de Malibu Só que pelados Vendo toda a destruição dos fogos de Malibu Estou tão triste Hashtag pray for Malibu Meu coração está com Malibu O coração e o corpo inteiro Rezando por todos que foram afetados pelos incêndios de Malibu A cara dela de elas que lutem Hashtag reze pela Califórnia Tem aquelas pessoas também que se arriscam Pra tirar fotos bonitas Esses daqui são dos que eu tenho pavor Porque quando eu vejo essas coisas Eu penso assim Minha filha Que que é isso, sabe? Você não tem medo de morrer O like vale mais que a vida Aqui no Rio de Janeiro Quando eu vou tirar uma foto perto do mar Eu já tenho medo de morrer afogado E aí quando eu vejo esse daqui então Eu penso O que que é isso? Mas a foto ficou bonita É Convenhamos que a foto é bonita sim Parece foto de capa do livro do Nicholas Sparks A gente pode fazer aqui O livro do Nicholas Sparks Com o nome dele aqui embaixo Escrito Locomotiva para o amor É E assim como em todo livro do Nicholas Sparks Alguém vai morrer no final Caiu morreu Mas a foto é linda Esse casal se arriscou completamente Tirou uma foto no trem Que estava em movimento Em cima de uma ponte E que tem essa ideia gente? Parece que não tem mãe Não tem mãe Não tem pai Não tem nenhum amigo Pra falar tipo assim Ó amada Tá errado isso aí Breve Não vai ter nem batimento cardíaco também Porque vai morrer Esse outro casal aqui Tirou uma foto muito arriscada Assim como o casal Que tirou a foto no trem também Em que a menina assim Ela está à beira do caixão E esse casal É um casal que viaja o mundo E fala muito sobre positividade e gratidão Ah esse E um termo que eu achei muito engraçado Que eles chamam esse casal É que eles chamam eles de Positravel Viagem positiva Aham Viagem positiva Só falta o falar E rica Porque não adianta você ter Positividade pra viajar Porque a positividade Não vai te levar pra lugar nenhum Se você não tiver o Como que fala Aquela palavra que as pessoas adoram Eu falo a cacife Que piscina funda Eu hein Ela não vai lá tela embaixo Senão ela é um tanque É uma usina elétrica Imagina se esse cara Por algum motivo Deixa essa menina escorregar aqui Pensa que você me espirra Se bobear Deixa a menina cair A menina morre E ainda posta a foto Em memória Inclusive já aproveita E deixa aí o like Um biscoito né Se você está se sentindo generoso hoje Eu tenho um pouco de medo Dessas piscinas que são Vundo Eu tenho medo de qualquer piscina Porque eu não sei nadar Essa outra menina aqui Também viralizou Ela tirou foto Num observatório de plantas Num lugar onde as plantas São preservadas E você não pode Ultrapassar os limites ali Porque elas são só pra exibição Como se fosse um museu É como se fosse um museu Como se fosse um jardim botânico Apenas pra você visitar E ver a distância Ela entrou no meio das plantas Ultrapassou o limite De segurança E brincou de manequim E está tirando as fotos ali E o que viralizou É que a pessoa que postou isso Falou que os seguranças Insistiram pra ela sair de lá Mas ela não saiu Enquanto ela não tirou A foto perfeita Eles não quiseram sair E tiveram que ser escoltados Pra fora Tudo pela foto Podia ter caído aqui No meio dos caras Inclusive Nem boa de pose ela é Diga-se de passagem Ela parece um manequim Já essa outra blogueira aqui Ela fez uma postagem Num campo de arroz Onde os trabalhadores Estavam ali Cultivando o arroz E ela comparou A vida dela Com a vida Daqueles trabalhadores ali Que estavam cultivando o arroz No campo Pensando O quão diferente a minha vida é Do homem colhendo arroz No campo Toda manhã Nossa Quantas semelhanças Há entre nós né É Enquanto os caras estão ali Trabalhando num trabalho Que provavelmente Deve ser um trabalho árduo Ela está ali Num tempo nublado De biquíni É mesmo De calcinha e sutiã O que que essa menina Tá de calcinha e sutiã No meio de um campo de arroz É mesmo Bronzeada Se comparando Com a vida De um trabalhador braçal Enquanto ela tá viajando o mundo Ou seja assim né A gente não precisa pensar muito Pra saber que essa menina Não tem uma vida Que chega perto De um trabalhador Que cultiva arroz E outra coisa curiosa Ela provavelmente nem come arroz E outra coisa curiosa É que essa menina Ela está no fenômeno Que a gente já falou aqui no canal Que é a bunda motivacional Ah é mesmo Que são aquelas pessoas Que postam fotos motivacionais Com mensagens assim Inspiradoras Motivacionais Mas a foto é só a bunda da pessoa Parece que a sua sorte do dia Veio diretamente do c*** dela Oh Matheus E tem muito isso na internet Das pessoas Principalmente pessoas ricas Que postam coisas na internet Como se elas fossem simples Como se a vida delas fosse simples E acessível A felicidade está nas pequenas coisas Sim Só que as pequenas coisas Custaram 300 mil dólares É A viagem dela de luxo Pra um local do exterior É comparável ao trabalhador braçal Observar o céu Mas é o céu de Paris Um caso que repercutiu muito recentemente É de uma influencer famosa Gringa Que foi a Paris Pelo Photoshop Digamos assim Ela postou uma foto Eu já fui a Paris Pelo Photoshop Pelo filtro no Instagram Ela postou uma foto Ela postou uma foto Em que ela está Numa pose Em Paris Mas a foto é tão mal Photoshopada Que todas as pessoas Perceberam que era montagem Não tem como não perceber Ela está flutuando no chão Não tem sombra E o recorte está mal feito Eu encontrei três postagens Que ela fez Em Paris Em que as fotos foram Photoshopadas Teve umas aqui Que eu até diria Que ficaram boas Duas aqui ficaram boas Mas Essa primeira aqui Ficou Não tem como Não tem como defender a amiga Ela disse depois Que ela realmente Foi pra Paris Mas que as fotos Que ela tirou Não ficaram boas E ela pegou as fotos Que ela tirou E botou outros fundos Na foto Ela falou que ela tinha ido Num restaurante Que estava muito cheio E ela se Photoshopou Num restaurante vazio E aí a gente se questionou Quanto do conteúdo Que a gente vê no Instagram É real ou não é Nas redes sociais no geral Porque às vezes A gente já vê fotos perfeitas Que mesmo não tendo sido Photoshopadas Já são mentirosas Porque é um recorte ali Tipo assim Montado Em que a pessoa faz Uma pose linda Arruma o cenário Você não sabe O que está se passando Ali naquela situação Agora a gente já está Todo mundo faz isso Agora a gente já está Em outro patamar Em que nem a foto É real mais Já tem aquelas pessoas Que distorcem o corpo Que as coisas ficam Completamente tortas As portas fazem curva Parece que a pessoa Vive no mundo do Tim Burton E a gente tem também Agora as pessoas Se recortando E botando em lugares Que não são reais Se você até falasse Que você está fazendo Uma montagem Tudo bem Mas a pessoa Ela tenta fingir Que aquilo é real Assim como aquela menina Também que viralizou Que editava o Lucel De todas as fotos dela Que ela botava nuvens Que não estavam lá E aí as nuvens De todos os lugares Ao redor do mundo Que ela ia Eram as mesmas nuvens Terraplanista Tem ficado cada vez mais comum As pessoas visitarem Locais onde aconteceram Tragédias E que hoje em dia Viraram ou memoriais Ou pontos turísticos E as pessoas Confundirem as coisas De irem lá Para se conscientizar Do que aconteceu lá E simplesmente Transformar aquele lugar De uma tragédia Num ponto fotografável Para o Instagram Desconsiderando Tudo de horrível Que aconteceu ali Como por exemplo Essas duas meninas aqui Que tiraram fotos Nos trilhos do trem Que levavam para Auschwitz 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 Eu falo Auschwitz Enfim Auschwitz O próprio memorial De Auschwitz Postou um tweet Dizendo o seguinte Lembre-se que Quando você for Ao museu de Auschwitz Mais de um milhão De pessoas Foram assassinadas aqui Existem lugares melhor Para você andar Sobre os trilhos Do que nos trilhos Do trem Que levavam as pessoas Para a morte É bem pesado As pessoas se divertindo Assim, sorrindo Tirando fotos Descontraídas Num lugar Onde é um lugar Para conscientizar E não um lugar Para você tirar uma foto Para o seu Instagram Para os seus seguidores Essa outra menina aqui Postou uma foto Fazendo yoga Só que No memorial do holocausto E o memorial do holocausto Assim como o museu De Auschwitz São dois locais Que constantemente Rola isso, né? São vítimas de fotos Em que as pessoas Elas ignoram Vítimas de fotos É São vítimas de blogueiras Que constantemente Tiram fotos Nesses locais E ignoram O peso histórico Que esses locais têm Não é um local Para você fazer Uma selfie linda Para o seu Instagram Assim, tudo bem Que você está viajando E é um local Com um peso histórico Você pode tirar uma foto lá Mas não tira uma foto Fazendo yoga Não tira uma foto Mostrando a bunda Respeita a história Respeita a história do lugar Porque não é tipo assim Uma rua Em que uma pessoa Morreu atropelada É um local Que simboliza a morte De milhares de pessoas Ai, mas mesmo a rua Que é uma pessoa Que é uma selfie Na rua Aqui morreu Tidinha Minha vizinha A gente já falou também Das pessoas Que ficam tirando fotos Sensuais No meio de Chernobyl Sentindo literalmente A radiação É tipo aquele povo Que tira aquelas fotos Assim, ó O look para o enterro Da minha amiga Não sei o que lá Apostei em algo casual Mas que mostrasse Que eu ainda estou viva Diferente dela Não faltam exemplos De coisas De pessoas biscoitando Na internet Desde aquele biscoito Super simples Assim, que não tem Nada de mais Incentiva as pessoas A fazerem também Biscoite Biscoite Ih, como é que é o verbo? Biscoite na internet Se você está bem Mas com Passimônia Passimônia Você falou tudo Tem nada de errado Você querer fazer um biscoitinho Na internet Mas fotos bonitas Todo mundo tem direito De postar uma foto lá Do seu corpão lindo Porque as vezes As pessoas elas sabem os limites Mas elas ultrapassam Igual a menina Que ultrapassou as plantas aqui Você literalmente Ultrapassa os limites O nosso outro vídeo Que a gente fez Sobre biscoiteiros Também está muito legal Tem muitos exemplos Absurdos lá Se você quiser assistir Esse vídeo Clica aqui em cima Que ele é muito legal também E deixa nos comentários Também pra gente Outros exemplos Desse tipo de coisa acontecendo Ou outros exemplos famosos Que você já viu acontecer Se você gostou desse vídeo Deixa um gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau E não se esqueça De deixar o like Nesse vídeo também A gente também merece Nosso biscoito Tchau Tchau